A Pró-Reitoria Estudantil é do aluno, é um espaço que nós temos dentro da universidade para receber o aluno. A preocupação da Pró-Reitoria Estudantil é o aluno, é o bem-estar desse aluno. Desde o momento que ele chega à universidade e até o período dele de formação acadêmica. Então nós procuramos manter esse bem-estar até o final do curso. Nosso dia a dia aqui na Pró-Reitoria é realmente atender esses alunos. Então é muito importante que esses alunos se sintam seguros e saber que tem um lugar dentro da universidade onde ele poderá encontrar um apoio dentro das suas dificuldades psicopedagógicas ou necessidades especiais de aprendizagem. Então nós temos aí vários programas para ajudar esse aluno. Temos equipes e especialidades de professores para atender os alunos com necessidades especiais, junto com o apoio das clínicas de psicologia, fisioterapia, odontologia, nutrição. E temos outros vários programas de atendimento, a parte financeira também, com programas de bolsas. Nós temos mais de 14 tipos de bolsas para atender esses alunos. Então é um lugar que o aluno pode se sentir à vontade de vir fazer uma sugestão, fazer uma reclamação, que ele será ouvido. Então é como se tivesse um lugarzinho que ele se sinta bem à vontade para ser ouvido. Então é receber o aluno, cuidar desse aluno durante todo o período da vida acadêmica e depois inserção no mercado de trabalho, que é um relacionamento com as empresas. Então a gente tem a intenção de melhorar esse relacionamento para que os alunos tenham aí uma oportunidade maior de estágio ou de vagas de emprego e inserção no mercado de trabalho. Meu nome é Ângela Berbari, eu sou pró-reitora estudantil. Eu assumi a pró-reitoria no dia 3 de julho, agora no segundo mandato do professor José Rui. Legenda Adriana Zanotto